O trabalho de rotina da Polícia Rural Militar conseguiu deter João Carlos, de 28 anos, em um ramal de acesso à comunidade do Cacoal, interior de Bragança. Ele pilotava esta moto FAM. Até aí seria apenas um trabalho de rotina, até os policiais detectarem que a placa da moto não o condizia com o veículo. João Carlos, você sabia que a placa não coincide com a mesma moto? Não, não sabia não, senhor. Quanto tempo você tem essa moto? Um ano e meio. Isso, o nosso policiamento rural encontrava-se em Ronda, naquela região do Cacoal, mais precisamente, no próximo ramal do Meriteu. Nós nos deparamos com esse cidadão aí, numa motocicleta, e como nós sabemos que tem diversos roubos de veículos naquela área, nós abordamos eles. Quando puxou a placa dessa moto, deu numa sandal, então não condizca a moto que ele está conduzindo. Nós estamos apresentando o mesmo aqui na delegacia, junto com seus pertences, com seu dinheiro, com a sua moto. Está sendo tudo apresentado na delegacia para verificar a procedência dessa moto dele. E quais são as alegações dele? Ele alega que ele comprou de um professor, depois ele vê que uma outra história que ele comprou do compadre dele. Está certo, só que é inadmissível. O cara está com a moto há mais de um ano e nunca ter solicitado a documentação dela. A partir daí, os policiais levantaram outra suspeita, de que o veículo seria fruto de roubo. E através do número de chassi, a suspeita foi confirmada. Um boletim de ocorrência, datado em 2014, foi registrado na delegacia de Bragança, através de Pedro Pereira da Silva Neto. A placa original é OFI 6885. Com boletim de ocorrência, agora a polícia procura o verdadeiro proprietário para devolver o automóvel. Obrigado. 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 Obrigado.